Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vlog de Cancun, agora são nove e meia, a gente vai já já caminhar na praia mas antes a gente vai comer e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do hotel, mostrar a piscina, mostrar a praia que a gente tá hospedado na frente da praia, tudo muito lindo, então bora lá! Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha e segue lá nas redes sociais Porque aqui é assim, a gente já vai pelado pra praia Tá bem aqui do lado, pô gente É, não tem nem como, tem que ficar segurando as roupas na mão depois Eita ventania, ai caralho, pô, que pesado Gente, olha isso Que lugar mais lindo Gente, acabamos de descobrir que tem uma jacuzzi pertinho da praia E ela é fervendo, ela é muito linda Olha isso Parece água morna, tô correndo Frente da praia A gente vai vir aqui à noite Você vai colocar o chinelo na pochete? Claro, meu amigo, eu vou ficar levando ele na mão Ah tá, na alça, né? Olha aqui, que beleza Parecendo aqueles vendedores, aqueles ambulantes Sim E aí, Vino, tá vendendo chinelo, é? Ele adorou a minha ideia de colocar o chinelo na pochete Boa Já é difícil fazer cardio normal, na areia, então Gente, a praia é tipo vazia, então nem o menor risco aqui É muito vento A gente sente a vontade de estar sem máscara Olha, tem tão pouca gente na praia Vamos aproveitar um pouco dessa vista aqui É, a gente assina um termo É sua responsabilidade A gente assina um termo de responsabilidade Entrar no mar por nossa conta Mas a gente vai botar só o pézinho Aqui tá fofinho, tá gostoso de andar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Não, ainda não Cuidado, lá vem a próxima Yes Não, ainda não Agora, 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 agora Agora vai Yes Bem-vindo a Cancun, gata Tá bom, chega, né? Chega, 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 né? As coisas, viu? Molhou tudo, velho Pronto, já inauguramos a praia A praia já provou um pouquinho da família Corbucci Sim Praia é privilegiada, é essa, né? Uma altura grátis É Gente, a gente vai praia se na tramação E aí, começou a chover E aí, começou a chover Ai O Ricardo até filmou um pedacinho do meu treino Vou botar aí pra vocês E agora a gente vai comer Preparar comida e comer Daqui a pouco tem massagem Eu achei mais legal essa tábua Ela, tipo, tem o tamanho das coisas, ó Como assim? Se você quiser, sei lá Ah, vou fazer uma... Sei lá, um pão Quero fazer um pão de 7 centímetros e meio Entendeu? Tipo, dá pra ter uma noção de tamanho das coisas Olha aí quem vai chorar agora Ai, meu Deus Vou até sair de perto Então, o que que eu vou fazer? É... Eu só vou cortar em pedaços pequenos Menores Colocar água e jogar na panela E deixa ferver até ficar tudo molinho É isso Já tá tudo lavadinho, tá? Então, não problema Não problema Não problema Eu já vi o pimentão laranja Muito bonitinho, né? Ele é gostosinho também Fica mais docinho É bom que a refeição fica um verdadeiro arco-íris Eita Ops Peguei pra mim? E tem que levar de novo Esse daí parece ser melhor do que os lá de casa É porque a cenoura é lisinha mesmo Não sei Só lembrei do Apolo Com esse barulho de faca Cortando Tadinho Ele ficava morrendo de medo Pronto, o almoço prontinho Deu trabalho Foi muito difícil fazer esse almoço aí? Não, zero trabalho E o menino já tá ali comendo esfomeado Que a gente vai já já pra massagem E já estamos meio corrido no tempo Então tá Deixa eu mostrar meu prato pra vocês Aqui tem 150 gramas de carne 100 gramas de arroz E vegetal à vontade E aí, tá bom? Tem bar de porra, tá muito bom O vegetal deu uma queimadinha no fundo da panela Que ficou mais gostoso Ok, vou comer Tchau Gostoso? Nossa, ficou bom Bom, acabamos de voltar da massagem A massagem sensacional Que a gente pegou aqui no hotel Eles têm um pacote que chama Just For Us Que é um pacote pro casal Então a gente faz a massagem na mesma salinha Fica um do lado do outro Bem aquela coisa de filme mesmo Que a galera fica conversando Enquanto ganha massagem e tal Inclusive era massagem corporal E depois eles fizeram a massagem facial Eu tô até meio sem maquiagem por isso Porque eles fazem a massagem facial também E é isso, foi sensacional Pena que não dá pra eu ficar filmando lá pra vocês, né? Nessa partinha eu vou deixar vocês na curiosidade E agora eu vou fazer um pouquinho de projeto Que daqui a pouco eu tenho aula de jazz Às 7h30 lá do Brasil Que vai ser às 5h30 daqui, né? Tem essa diferença aí de duas horas Então eu quero correr um pouco com o projeto Pra poder fazer a aula tranquilo Eu vou tentar filmar um pouquinho aqui da aula Pra vocês verem Beijo! Ah, eu tô muito feliz com o espaço daqui, gente Vocês não têm ideia Porque lá na kitnet vocês já viram o tour, né? Vou até deixar aqui no e-card pra vocês Na kitnet não tem espaço pra fazer aula Então eu tenho que tirar todos os móveis Tenho que tirar o tapete Enfim, é toda uma trabalheira E aqui eu vou mostrar pra vocês o espaço que eu tenho de hoje, ó Inclusive vai ser aqui a aula Vai ser na sala Eu vou só chegar a mesa pra ali Chegar um pouquinho também a poltrona E é isso, eu vou fazer aula em todo esse espaço Tô muito feliz Vou montar o meu tripézinho ali Por causa da luz, né? Fica aí a dica Que inclusive eu tô filmando tudo errado aqui Vou colocar o tripézinho por aqui Pra poder o professor me ver Mãe Retire Mãe 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 Música 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 Então, agora são nove horas A gente ia assistir uma apresentação aqui do hotel Que eles fazem terças e quintas no restaurante Que era de dança folclórica Mas a gente acabou desistindo Porque era setecentos pesos por pessoa Isso da... Era o casal? Era o casal? Não sei Enfim, era duzentos reais Não sei agora se é por pessoa ou por casal E aí a gente acabou desistindo Fomos no shopping aqui da frente Pra comer comida mexicana, né? Quer dizer, só eu comi Porque o Ricardo vai fazer uma gravação amanhã Então ele já tá fazendo jejum Então é isso, vamos encerrando o dia por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Se você não conhece o canal ainda Se inscreve aí, deixa o joinha E segue lá nas redes sociais Beijos e até a próxima Tchau 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 Tchau